Eu não sinto o cara de você, que em meus olhos dá pra ver que eu já sou seu, que eu já sou seu. Pode em mim saber que você tem sentimentos por alguém, que não sou eu, que não sou eu. Quando você vem em minha direção, me espalha o coração, sinto o meu corpo voar, não sinto os pés no chão, me explodindo de paixão, sufocado de amor, fico louco pra te amar, pra te amar. Quero dar o seu beijo, me tirando esse castigo, vem matar meu deserto, vem fazer amor comigo. Quero dar o seu beijo, me tirando esse castigo, vem matar meu deserto, vem fazer amor comigo. Quando você vem em minha direção, me espalha o coração, sinto o meu corpo voar, não sinto os pés no chão. Me explodindo de paixão, sufocado de amor, fico louco pra te amar, pra te amar. Quero dar o seu beijo, me tirando esse castigo, vem matar meu deserto, vem matar meu deserto, vem fazer amor comigo. Quero dar o seu beijo, me tirando esse castigo, vem matar meu deserto, vem fazer amor comigo. Quero dar o seu beijo, me tirando esse castigo, vem matar meu deserto, vem fazer amor comigo. Quero dar o seu beijo, me tirando esse castigo, vem matar meu deserto, vem matar meu deserto, vem matar meu deserto, vem matar meu deserto. Quero dar o seu beijo.